Salve meus queridos, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e galera hoje o sexto compilado aqui no canal, tá? Então ó, já deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá? E galera, outra, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que faz um conteúdo meio humorístico, certo? Não sei. Queria saber de vocês, de eu trazer um conteúdo um pouco diferente aqui no canal, que seria gameplays, live, jogando algum jogo que vocês gostam. Pode deixar o comentário de vocês aí, do que vocês acham, tá? Então sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Tipos de pessoas colocando perfume. Quando o perfume é caro. Quando o perfume é barato. Mano, olha o truque que eu aprendi. Tipos de alunos em uma prova, parte 2. Os que cometem sempre o mesmo erro. Matheus Erd. Os que chutam. Tá aqui. Os que esquecem de tudo. Que dia é hoje? Os que colam. O que reclama das questões. Ô professor, essa é a número 2 aqui, ó. Não dá no nosso caderno. O que faz mímica. Dois. Os que viram a cabeça pra trás igual o exorcista pra copiar a prova do outro. Oi. Meu Deus do céu. Tipos de mãe usando celular. A que digita com um dedo e leva um ano pra enviar uma mensagem. Tá. Aquela que afasta o celular muitos quilômetros para ver algo. Agora sim. A que pede ajuda. Filho, como que faz pra enviar uma foto pra alguém no WhatsApp? Ah mãe, é fácil. É só você abrir o contato da pessoa que você quer enviar a foto. Clicar no ícone da câmera. Selecionar a imagem. E enviar pra ela. Ah mãe, é fácil. É só você. Explica direito, seu filho de mim. A que quer ser influencer. Filho, eu acabei de criar uma conta aqui no Instagram. Mas eu procurei que o nome não aparece. Meu Deus do céu. Como que eu vou explicar que eu tenho ela bloqueada? Eu. Já tá na hora de eu dormir. Minha mente. Está com fome. Está com coceira na cara. Agora nos braços. Coceira nas pernas. Fecha os olhos. Agora eu vou colocar na sua cabeça uma música aleatória. Tu joga pra trás, tu coxa em coxa. E aí, você se lembra daquela partida que você poderia ter ganhado se não tivesse puxado? Agora você vai começar a dormir tranquilamente. Tá caindo de um prédio. Tipo as de pessoas colocando o celular carregar. O que perde o carregador. Cadê, 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 cadê? O que não chega a tempo. O que não deixa o celular carregar nem 10 segundos. Ah, tá bom já. O que usa o celular na tomada. Filho, tu não usa o celular na tomada, senão isso aí vai explodir. Ah, não vai dar nada. Eu não avisei. Mãe, dê agora. Filho, vem comer. Eu não quero. Agora sai do meu quarto. Ah, essas crianças. Acho que vou ter que chamar a Supernando. Mãe, dê antes. Vem comer. Já volta, acalma. Peraí, mãe. Eu já tava indo. Que isso? Júdice de invocação. Eu não peço duas vezes. Seu filho de mim. Tipos de pessoa se machucando. Ou exagerado. O que fica irritado. O que fica com a voz fina. O que se machuca em público e tenta disfarçar. Manda, manda, manda. Caraca, mano. Tu tá bem? Você machucou, velho? Não, tô bem, tô bem, tô bem. Tipos de irmãos. O justo. O que fica na porta do quarto. Sai do meu quarto. Eu não tô do teu quarto. O que ameaça? Mano, deixa eu jogar. Não. Se você não deixar eu jogar, vou contar pra mãe. Porque foi você que quebrou o cano. Ok. Que cano? Ok, coloca a culpa no irmão. Quem foi que quebrou isso? Foi ele, mãe. Viu? Como assim? Eu não fiz nada. Ele tá mentindo. Depois vai arrumar essa bagunça. Meu pai tomando remédio. Água? Pra que água? Eu. Agora sim. Outras pessoas versus eu. Outras pessoas caminhando. Eu caminhando. Espera aí. Eu não posso pisar nessas linhas, senão eu perco e morro. Outras pessoas servindo refrigerante. Eu servindo refrigerante. Outras pessoas comendo biscoito. Eu comendo biscoito. Outras pessoas abrindo uma sacola. Eu abrindo uma sacola. Outras pessoas tirando foto. Eu tirando foto. Meu Deus do céu. Coisas que só acontecem uma vez na vida. Quando você vai soltar um pum e acha que vai fazer barulho, mas na verdade sai silencioso. Quando a mãe fecha a porta do quarto. Boa noite, filho. Espera aí, fecha a porta. Quando você está cantando uma música em sua mente e a pessoa que tá do seu lado começa a cantar. Que no dia que tinha a prova e você não estudou nada, o professor falta. Ei, atenção aqui, Alonso. O professor de português faltou, então hoje não haverá prova, tá? Tipos de pessoas atravessando a rua. Ou da mão. Ou distraído. Ou indeciso. O que agradece. O lerdo. O brigão. Vem aqui então, tem algo especial pra você. Não foge não, hein. O atrapalhado. Oi. Como você se sente versus como realmente é. Como realmente é. Como você se sente. Como realmente é. Como você se sente. Como realmente é. Como você se sente. Como você se sente. Como realmente é. O que mora perto da escola versus o que mora longe. Cinco horas, vou me atrasar. Ainda tem mais dez minutos. Tô quase atrasado. Bom dia. Ah, fui o primeiro a chegar. Professor, desculpa ter chegado uma hora atrasada. Aqui tinha muito tráfego e não deu pra atravessar a rua. Tipos de pessoas comendo parte dois. O que você queima com a comida quente. O que derruba o copo de suco. O que derruba o arroz no prato. O que tira foto da comida antes de comê-la. O que come rápido. O que lambe o prato. O que come com culpa. Eu consigo emagrecer. O que fala com a boca cheia. Eu achei um filme que deu antes na tinta bobinha. Fecha a boca. Coisas que não são o que parecem. As portas não servem pra abrir e fechar. Servem pra colocar a toalha e secar. Isto não é um pote de sorvete. É um pote oficialmente designado pra guardar feijão. Isto não é um fogão. É um armazém de potes e panelas. Alguém me tirou daqui. Vó! Isto não é um lençol. É a maior dor de cabeça na hora de estender a cama. Isto não é um chinelo. É a arma mais mortal na mão de uma mãe. Top 3 coisas de mãe. Número 1. Filho, pega essa coisa aí em cima da mesa pra mim. Tá. Esse aqui? Não, essa coisa aí no seu lado aí. Esse aqui. Tá na tua frente. Eu vou aí, tu vai ver. Eu não tenho mais nada aqui. Isso aqui. Só pode ser cego, né? Número 2. Filho! Fala, mãe. Mãe? Número 3. Oi, posso sair com meus amigos? Mãe? Sim, sim. 5 minutos depois. Filho, onde tu tá? Eu saí com meus amigos. Quem quer deixar eu sair? Mas o senhor é de foda. Vem já pra casa, tá de castigo. Tipo os depessoas no Uber. Bom dia, tudo bom? Desculpa, moço, mas eu só levo atrás. Então ele é? Tô no Uber agora. Tá me esperando aí com os tanques? E com o exército? Hein, eu tô levando a minha arma aqui, meu facão. Facão. E aí, cara, tudo tranquilo? Como é que tá a vida? De boa? E aí, tu é da onde? Tu é a família da onde? Que lugar tu é? Quantos anos tu tem? Dirige. Ok. Bom dia, tudo bom? Eu moro a 5 quadras aqui na frente. Beleza. É, moço. Por favor, não me machuca. Pode ficar com a minha carteira, tá bom? Que? Tá louco? Não tá vendo que eu tô dando ré? Como minha mãe vê versus como realmente é. Como realmente é. Filho, me ajuda. Não tem internet. Ok, deixa eu ver. Pronto. Como minha mãe vê. Dividimos a massa do sol pela raiz quadrada e 15 e sempre teremos um código pra conectar seu Wi-Fi. Meu filho é um gênio. Como realmente é. Filho, vem lavar a louça. Como minha mãe vê. Ah, para de escândalo. Isso aí nem dói. Como realmente é. Olha, mãe, fiz uma tatuagem. Como minha mãe vê. Comprei uma arma e agora vou começar a saltar umas idosas. Saltar umas idosas. Passa a bolsa, véia. Véia é tua mãe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.